e convidada para estar na nossa vida, na nossa casa. Também cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, agraciada. Se a palavra ensinou e todos hão de concordar e as gerações te proclamar, agora eu também direi, Tu és bendita, ó Mãe, Tu és bendita, ó Mãe bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa. Não há como se comparar, diga perfeito, perfeito é quem Te criou. Se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Te coroamos, ó Mãe, nossa rainha.